Chegou, rapaziada. O meu presente secreto está aqui. E eu acabei de quebrar. Mano, é o seguinte. Mano, eu comprei um bagulho muito louco. E meus amigos vão amar, mano. Eu tava esperando por isso muito, há muito tempo, de verdade. Produção, me dá uma faca. Vai lá, Coronel, pegar pra mim, por favor. Produção, me dá a faca. A faca misteriosa. A rotina mais afiada que tem. Rapaziada, de verdade, mano. Isso aqui, na verdade, eu tenho que tomar até cuidado pra abrir. Pra eu não furar. Pra mim não furar, porque é um bagulho, mano. Muito louco. Olha só isso aqui, velho. Parece que eu ia tacar cheio dentro. Mano, chegou, velho. A coisa mais louca desse mundo chegou. Rapaziada, é agora. Mano, olha a cara dos meus amigos de empolgação. Ninguém nem tá ligando. Aí eu ia falar isso, mas você tirou as palavras da minha boca. Mano, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, Tiago. Eu comprei a bola poderosa. O que que é isso? É uma coisa muito louca, mano. É a bola poderosa. Velho, isso aqui. Rapaziada, eu vou deixar com o editor colocar aí do lado o que que é isso aqui. Mano, vocês viram? É uma bola gigante que a pessoa entra dentro. Aquela bolona grandona que aí desce. Não, não, não é a pessoa dentro e a bola redonda. Você fica a metade dentro. Isso, você fica dentro da bola. Usadinhas. Usadinhas, sabe quanto que custa a bola? Dois mil. Eu comprei por mil e duzentos. Tá piado? É aquela bola que a galera joga futebol. Isso, Gui. Você joga a bola, mano. Aí você joga a bola e a pessoa bate com a pessoa. E eu comprei duas. Até porque, mano, custa caro pra caramba. Eu vim fazer o teste pra ver se vai ser legal. Se for legal, eu compro uma. Aí faz um tipo de futebol. Duvido, duvido. Não, mas você já comprou duas? É, então. Você comprou duas. Então enche, então eu quero ver. Toma, enche que não é que quer ver, então. Eu também quero ver se enche isso aí. Eu comprei uma vermelha e uma azul. Essa é vermelha. Essa é vermelha. Ah, tá. Olha aqui. Nossa, você comprou uma vermelha e uma azul? Mano, isso aqui... Pode ser uma de um parque de diversão que fechou? Tomara. Não, é meio usadinha mesmo, rapaziada. Porque isso aqui custou muito caro. O editor, coloca um anúncio desse negócio no mercado ali pra vocês verem. Mano, vocês viram? É mais de mil contas. É mil, meu, com mil, o seu. Dois mil. Legal, enche logo. Vamos encher os seus pocossos. Cadê achar a faca? Foi? Foi, nossa, eu abri. Nossa, eu não vou. Aí, rapaziada. Mano, vamos abrir aqui. Por que é cheio de corda e de ventosa e de equipamentos azuis? É a primeira vez que eu estou brincando com o meu novo brinquedo de fazer. Como que eu enche isso aqui? Tiago, você que é o embeiaçor. Ah, não. Eu fui um narguilha, não aguento encher isso aí, não. A não ser que você quer que esteja de fumaça. Vai, então vamos assoprar um pouquinho e não dá certo, hein. Bom, rapaziada. Vamos ver como que eu vou encher isso aqui, ó. Mas basicamente você fica aqui dentro, ó. É thumb? Não, né, idiota? O que é, então? É pra encher. É thumb? É bina. É bina. Eu gostaria de falar com bina. Olha, galera, você fica aqui dentro. E aí você vai encher em volta do cara. Isso. Tem que ter um... Turbom mesmo. Ô, tem uma máquina de encher bexiga extra quente. Não, tem que estar louco. Tem que ver quem enche aquela bota. Que enche churrasqueira. Ô, tem aquele negócio lá, mano. Tá lá em Porto. Nossa, tá lá em Porto. Tá lá em Porto, enche boia. Não tá não, gris. Eu enchi minha boia a última vez lá. O que é que funciona isso? Isso aqui, mano. Não, é pesado. Vai lá buscar lá em Porto. Aqui, achei. Aqui, ó. O buraco aqui, ó. Vai o buraco. Não, eu acho que... Então, bagulho de bexiga, enche. Se quiser. É o negócio de encher o colchão inflável, mas nem no pé você vai conseguir encher. Não, nem no pé. Não enche. Por quê? Com dois. Mas aí, como é que põe dois? Eu não tô entendendo. Ah, vai falar que eu não tenho motor pra encher, mano. Não, não. Eu vou... Rapaziada, eu vou achar um negócio pra encher aqui. Ó. Isso. Esse bichinho aqui, ó. Eu acho que não vai aguentar. Eu acho que aguenta, mano. Nem que estoura o negócio do Renato mesmo. É mesmo. Ele quebra todas as coisas. Eu acho que se colocar esse outro negocinho... Ah, tem que tirar só essa tampinha aqui. Isso, isso. É. Não, não, não. Pode encher assim. É, encher assim mesmo. Mas aí, tipo, aqui, ó. Quando você fecha, a borracha segura o ar. Mas como é que a válvula vai... É, vai empurrar. Tem que apertar a válvula pra baixo. Tem que apertar assim. Vocês estão não sabendo o que fazer. Vamos tomar, vamos tomar. É, vamos fazer. Bom, rapaziada. Estamos aqui com um novo equipamento de encher a boia. E a gente vai ligar aqui na tomadinha. E Coronado, segura aqui pra mim, por favor. Esse é o terrível cocô irmão, mano. Ninguém nem liga pro seu irmão. Ihuuu. Ó. Fala na sua boca. Barulho estranho, tá fazendo? Já, tá quebrado a palestinha. Tá quebrado a palestinha. Já, explodiu. Ó aí, barulheira, já. Você não chevete. Fala. Ó, não tá dando muito certo. Ah, brincou? Juca. Ideia do quê? É uma bombinha profissional. A sobra com a boca. Já acabei de comprar esse negócio mal caro. Deve ter vindo com a bomba, né? Rapaziada, eu vou dar um jeito de encher isso aqui. Já estou bom. É melhor. O Coronado tá tentando encher. Rapaziada, daqui duas horas a gente volta. É por isso que eu pago bem o Coronado. Não, isso é só uma vez. Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! É só fazer a contrária. Nossa, brigado. Você foi muito inteligente, mano. Olha o Coronado da ideia que ele tem. Parece que ele só tem fumagem neighbouri na cabeça. Não tem mais nada. É que já é sexta, daí eu não consigo compensar outra coisa. Vamos ver se vai dar certo, né, amigo? Vai, vamos ver. Ah, você não quer fazer isso aí, não. Não, não. Ah, entendi, entendi. Se você ligar essa mangueira e sugar tudo o ar que eu já enchi, eu vou dar na sua cara. Tá enchendo, tá enchendo, vai! Meu telemeu é muito bom. Não, ele é muito inteligente, Gui. Não, essa foi boa. É mesmo, é mesmo. Eu posso entrar dentro de você depois? Pode. Olha! Tava um raio pra ele, mano. É mesmo, é mesmo. Olha lá, ó. É que era o mais rápido que eu assoprando. É mesmo, é mesmo. Ai, tá dando certo. Eu falei que ia dar certo. Era só ter um respirador de pó. Não, essa foi boa. Tá tipo... Mitou, mitou. Eu não tive a grande ideia. Tô me enchendo, tô me enchendo. Olha lá, olha que coisa legal. Todo mundo vai entrar dentro. Olha lá, rapaziada, eu tô enchendo. Eu tô rolando tudo aqui lá, lá embaixo. Ai, meu Deus. Você é comigo, Ti, depois? Não, não, hein. Agora é que eu vou me quebrar. Sabe quando eu vi isso aqui, eu imaginava? Ahn? Eu quebrando as pernas, mano. Não, não. Ah, você... Você quebra mesmo. Tipo... Quebrou. Quebrou. Tá bom, é assim, né? É. Desse jeito, Coronado. Vamos brincar, ó. Vamos me encher mais. Deixa eu pegar outro lá, já. Peguei o outro. Ah, porra! Ah, olha! Que susto, mano! Cara, Coronado foi pro chão, velho. Tinha que calar, a gente ia pra ir, mano. Ó, rapaziada, mano, se liga só na bolona que ficou, velho. Nossa! 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 Ele tem... Ele tem que se colocar nos ganchos aí, ó. Ô, viado, tá louco? Nossa! Tá... Caraca aí no chão, viado! Nossa! Ó a briga! Que louco, viado! Nossa! Eu quero! Eu quero! Tá bem! Rola ele, rola ele, rola! Ué, rola! Pra piscina, pra piscina, pra piscina, pra piscina! Ah! Nervoso, velho! Deixa eu ver também! Ó! Malada, porque ele com medo! Deixa eu ver como que ela tem! Deixa eu ver como que ela tem! Eu juro! Eu juro! Eu quero muito e eu não vou agora com almoceira agora! Nossa! Eu nem entro de dentro! Você não vai entrar, você vai roscar o chico e vai furar agora! Ainda vai ser algum som! Olha aí que você não anda mesmo! Segura, Gui! Não, não! Depois você coloca! Só segura aqui, ó! Ah! Tem que segurar aqui! Ih! Só coloca a mão aí e segura! Nossa! Que louco, Gui! Vai! Roda Gui! Roda Gui! Roda Gui de ponta cabeça! Olha Gui, vem de ponta cabeça! Vai Gui! Olha! É estranho! Nervoso, né? Imagina de dois, mano! Imagina de jogar bola com isso aqui, velho! Ô, Boquinho, já avessou? Você é muito massa! Olha, olha, olha! Que perigo, velho! Noooosssss! Salvei a faca! Você que deixou a faca aí! Entra aí, Boquinho! Entra aí, Boquinho! Entra aí, Boquinho! Pula na... No chão! Não vai não! Você acha que a gente vai fazer isso com você? Com certeza! Mano, vamos encher a outra! Vamos brincar de bate-bate! Ah, é uma mochilinha! É! Ah! Agora que eu entendi! Ó! Deixa eu mostrar pra rapaziada aí! Você coloca a mochilinha e... Mochilinha e... Segura com a mão! Entra aí, menino! Dá uma rodada! Comprei dois! Pra mim e um pra você? Um pra mim e um pra você! E depois eu vou comprar mais! Porque aí a gente vai fazer um... Um time de futebol! Mano, é nervoso! Eu vou comer também! Vou montar o outro! Vamos montar o outro! Vamos, vamos! Rapidão demais! Eu sou o A! Eu sou o B! Eu nem preciso! Nem preciso! Tá muito da hora! O que? Aqui tá mó cheinho! Ah não, encher mais? Isso aqui não precisa nada! Encher o outro! Vamos encher mais um pra não brincar de bate-bate! Mano, os caras colocaram o Julinho aqui! Eu acabei de comer! Eu acabei de comer! Solta o braço! Tira o braço! Tira a mentira! Tira a mentira! Eu morro! Eu quero pôr outra cabeça! Vai mesmo, vai mesmo! Mano, já tá mexendo o outro lá! Vai, Boquinha! Entra! Ninguém vai rodar você não! É lá embaixo! Não vai não! Mano, isso aqui é nervoso, mano! Imagina aqui uma assim rodando assim lá! Uh! Você cai lá embaixo! Lá no rio! Mano, vamos mexer o outro! Bom, rapaziada! Já enchemos esse agora! Mano, a gente pegou o jeito! Enchemos muito mais rápido! Eu tive uma grande ideia! Brincadeira! O garrap é assim! O garrap é assim! O garrap é assim! O garrap é assim! Eu vou ficar azul! Bom, rapaziada! A vermelha já tá aqui! Vamos lá! Fora aqui! Eu tenho que passar pela porta! Vai ter que ir pra ali! É mesmo! É mesmo! É mesmo! Bora! Mano, do céu! Que bagulho louco! De verdade! E eu vou meter o bico dão! O bico dão! Tá pegado! Não! Eu vou jogar lá pra baixo! Vai, pera aí não! Vai! Um, dois, três! E... Vai! Ah! Não caiu! Não! Não! Vai! Julinho! De novo, Julinho! Vai! Empurra aí! Nossa! Seu grosso! Pera aí vem a gente se eu gravar! Joga, Julinho! Tá pega! Segura aqui! Tá pega! Olha, acho que ele tá saindo, mano! Eu vou gravar um vídeo no rolando! Nossa! Assustou! Mano! Eu vou gravar! Guilherme, você tem coragem de gravar um vídeo comigo rolando lá do portão... até lá embaixo? Segura a câmera, cara! Hã? Segura a câmera! Não! Você vai comigo? Nossa, mano, já veio só rolando tudo isso aqui. Mano, bora. Que bagulho louco, mano. Thiago, olha minha boy. Que legal, Thiago. Nervoso, né? Legal, né, Teco? Seu idiota. Mano, que louca, velho. É de futebol. Vamos, Gui. Boa, rapaziada. Estamos aqui com o nosso bolão e com a nossa bola. Seguinte, Gui, você tem que pegar a bola de mim. Vai. Vai. Pera aí. Nossa. Nossa, viado. Boteado. Que doideira, viado. Bande. Nossa, tá boa. Foram os dois, papita. Pera aí, Gui. Nossa, de cara, velho. Um, outro. Da, passar o cara, a rua. Não, tu é o pilhão. Não, tu é o pilhão. Caralho, cansa, Deus. Mano, cansa. Pera aí, calma. Pera aí. Pera aí. Olha lá, rola ele lá pra baixo! Não, não, cuidado! Se ele cair lá embaixo, ele morre! Ai, quero estar bem! Ai, mano, muito bom! Não, não, muito bom! Olha o pedaço de bosta! Ele lá dentro, ó! Quero estar bem, quero estar bem! Eu também quero ir, mano! Vai, deixa aí um pouco! Você tem que ser eu e Julinho, mano, porque nós é leve! Que bagulho louco! Ai! É muito louco! Thiago Reis, tá preparado, Bocó? É muito legal, vai! Teco! Não, isso aí, né? Parece um briga de mamute! Vai, corre! Tem que ir com força! Sai correndo, Bocó! O Thiago tá rodando! Vai! Vai! Moleque! Pula com força! Pula com força! Pula, tira os pés do chão! Isso! Levanta, Thiago! Teco! Teco, eu não tô mais... Teco! Teco, co... Teco! Teco, deixa eu ir com o Teco uma vez? Vai, Teco! Vem! Vão! Teco! Vamos fazer uma coisa? O que é? Você vai de lá e eu moro daqui, né? Vem correndo e bate! Demorou! Demorou? Vai, Tico! Vai, mortal! Olha a cabeça, hein? Isso aí é legal! Boca, segura! Caralho que eu só falei, dá o coronado! Segura aqui! Eu pisei na merda! Olha que eu achei de bosta! Agora vai ser o seguinte! Olha que eu achei de merda! Vai! Vai! Três! Vai! Léo Ruiz versus Teco Reis! Três! Dois! Um! Valeu! Grande encontro! Nossa! Pega! Que porrada que eu dei! Oh! Doeu, doeu! Pra caramba, velho! Parece que eu te bati de calma! Cê é louco! Como que cê caiu? Bateu no peito? Câncer, né? Mano, não façam isso! Não façam isso, rapaziada! Não façam isso, rapaziada! Oh, o Julinho ainda contrai! Burrão! Ficou a frente! Vai, menino! Vai, menino! Aí, foi! Levanta! Ele consegue entrar dentro! Não, ele é travessa! Vai, peraí! Vai! Ela caiu! Rola, rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Esse brinquedo, mano, é muito top, rapaziada! De verdade! Eu comprei um algum... Rola, rola, rola! Rola, rola, rola! Vai, 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 vai! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Mano, é muito legal, viagem! Ai! Ué! Ué! Voou o tênis! Fala porra! Rola, rola! Eu filmei! Eu filmei isso! Rola, rola! Rola, rola! Nossa, te assa! Rola, rola! 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 Agora, Renan Fiorini vs Julinho! Rola, rola! Vai, de novo! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Rola, rola! Caiu, caiu! Vai! Rola, rola! Levanta, levanta! Gostei do brinquedo, mano! Corre, bate! Eu vou mandar! Aí, ó! Segura, segura! Vai, vai! É uma voadora! Vai, vai, vai! Levanta, levanta! Vai, rapaz! Levanta, levanta, Julinho! Isso! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Olha, ela podia fazer uma competição desse bagulho, né velho? Né? Eu vou comprar mais dois! Ah, porra! Léo! Oi! E aí? Vem, vem, vem! Vou botar um vídeo pro Léo! Vamos fazer um fluido de sabão com essas bolas! Nossa! Vamos, mano! Que daí não tem vídeo pra bater a cabeça! Mano! Renan! Pula! Deixa assim, deixa assim, deixa assim! Deixa assim! Vai, Léo! Olha, Léo! Olha, Léo! Olha, Léo! Olha, Léo! Tá levado! Levanta, Léo! Ó! Vai de novo! Que legal! Eu quero fazer também! Mano, esse negócio é muito louco, Vialla! Vialla, é muito bom! Vai, Ti! Bora! Vai, Julinho! E você? Tem que ser de lado! Vai, Julinho! Vai, Julinho! É maior que você! Olha! Olha! Vialla, você jogou esse bagulho! Vialla, é forte isso aqui, mano! É pesado, rapaziada! Mano! Que bagulho louco! Eu vou fazer, Tiago! Você aceita meu desafio? Tá pega! Você aceita meu desafio? Enrolando daqui até lá embaixo! Que legal! Eu tenho que caiba dentro! É, e você? Não caiba dentro! Não caiba! Não caiba! Oi! Quem aceita o desafio comigo, mano? Sai rolando lá do portão, até lá onde parar a boia! Ah! Vou ter que sair! Minha cabeça na metade! Mas como que você para? Não tem com o freio! Bate ali! Tomara! Para dentro da água! Bate de cabeça pra baixo e pro outro! Já pensou? Mano! Ó o Gabi! Vai, Gabi! Rola, Gabi! Pula! Me arde ali em puta! Pai! Eu não aguento mais aqui! Pula! Pula! Me arde ali em puta! Pula! 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 Rapaziada, mano! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Me deixe ideias de desafios, mano! Pra me gravar com meus amigos! Pula! 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 Eu vou mandar... Tui! Tem que fazer assim, ó! Segura aqui pra mim aqui! Vai lá! Ai, no pé! Eu vou mandar... Tui! Ué! Ué! Faltou! A geleira! A geleira! A geleira! Vai, levanta! Vai, levanta! Vai, tenta ficar tudo inteiro dentro pra ver se o outro vai dar certo! Se você quer fazer, eu acho que não dá! Isso! Vai! Vai! Peraí, levanta! Nossa, você tem que entrar dentro do bagulhinho! Isso! Isso aí! Juta mais os pezinhos! Eu vou rolar você e você vai embora, entendeu? Não derruba lá embaixo não! Vai! Leva, leva! Não vai segurar! Velho não vai segurar! Perdeu! Perdeu! Vira, vira, vira o Leo! É muito ruim! É muito ruim! É muito ruim! Ficar debota a cabeça! É muito ruim, rapaziada! Você tá maluco! Mano! Ai, virou! Me ajuda, mano! Sai! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Ainda, siga a câmera! Foi! Misericórdia! Eu vou pular em cima do Renan! Não, não, não! Essa doeu! Essa doeu! Essa doeu! Eu juro em minha cabeça, filho da puta! Ó, rapaziada! Eu vou deixar esse vídeo pra você gostou! Deixa o like! Valeu! Gostou? Mano, até o próximo desafio com essas bolas! Vai ganhar futebol! Vai ter desafio descendo rolando! É isso, rapaziada! Valeu! Falou! Fui!